E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, esse aqui é mais um vídeo dessa série que eu estou fazendo sobre configurações do i3wm. E isso tem um propósito. É que, por experiência própria, eu descobri que se você realmente quer entender como o i3wm funciona, se você quer se acostumar rapidamente com os atalhos que você mesmo define ou com os atalhos que vêm pré-definidos no arquivo de configuração, a melhor coisa é você justamente explorar as possibilidades que existem no próprio arquivo de configuração. E uma dessas possibilidades, que é a que a gente vai ver hoje, é a criação de variáveis. No manual do i3wm tem uma sessão específica sobre isso e ela é bem curtinha, porque realmente é um recurso muito simples. E além de ser simples, ele simplifica a nossa vida na hora de construir uma configuração para o nosso gerenciador de janelas. O que são as variáveis no i3wm? As variáveis são basicamente apelidos que você dá para comandos do i3wm e até para nomes de programas que você precisa carregar com algum parâmetro a mais, com algum argumento a mais. E isso, além de evitar que você fique digitando muito, se você utiliza várias vezes esses comandos do i3wm, a ocorrência desses comandos e também para tornar a sua configuração bem mais legível. Como que a gente cria uma variável? Basicamente, você inclui lá no seu arquivo o comando 7, cifrão o nome da variável, seguida do comando que você digitaria normalmente durante a configuração do seu i3wm. Então, por exemplo, você pode definir uma variável para a tecla mod1. Foi o que ele fez aqui no exemplo, cifrão m recebe o valor mod1. Então, na hora de fazer a configuração desse atalho, você coloca aqui o bin de sim, cifrão m, em vez de colocar mod1. Aqui, um exemplo que até que não faz tanto sentido, porque mod1 nem é tão complicado de digitar. Mas eu tenho aqui na minha configuração alguns exemplos bem mais interessantes. Pelo menos foram interessantes quando eu fiz, né? Eu não sei se serão interessantes para você. O fato é o seguinte, eu organizei o meu arquivo de configurações em várias seções. Repara aqui que a primeira seção do meu arquivo de configuração é justamente a definição das variáveis. E eu começo justamente por aquele exemplo. Só que eu não atribuí mod4 à variável m, como tem no exemplo lá do manual. Eu coloquei a palavra mod, o nome mod para mod4. Se eu não me engano, apenas essa definição de variável já vem como um exemplo lá na configuração original, de onde eu comecei a fazer modificações, né? A partir do que eu comecei a fazer modificações. Mas eu preferi manter esse nome, mod, porque eu dificilmente vou utilizar, na verdade. Mas enfim, veja que para você fazer a definição de um atalho, você tem sempre que escrever bin de sim e a tecla modificadora que você quer utilizar na construção desse atalho. No caso aqui, então, como mod4 é a minha tecla modificadora e ela equivale ao super, Então, eu já defini uma variável chamada sup, de super, que recebe o valor bin de sim, mod4. Então, ao fazer essa definição, a partir desse momento, basta eu digitar cifrão sup toda vez que eu quiser criar um novo atalho. Eu não preciso escrever bin de sim mod, cifrão mod, e muito menos bin de sim mod4 com M maiúsculo. E isso economizou muito e deixou claro para mim que ali é uma tecla super, mais qualquer outra tecla, enfim, para construir o meu atalho. Então, já facilitou bastante. Outra variável que eu criei foi a variável ese, cifrão ese, que resume para mim todo esse comando aqui, ó, exec-traço-traço-no-startup-id, que eu uso bastante para executar programas a partir de atalhos, não é verdade? A mesma coisa eu fiz com outra forma de execução, que é o exec-always. Eu criei o ese-always para simplificar a execução do comando, exec-always-traço-traço-no-startup-id. Para quem não sabe a diferença, o exec e o exec-always fazem exatamente a mesma coisa. Eles executam o que vier depois deles. Mas o exec-always vai executar o comando, o programa que, enfim, que a gente está mandando executar, todas as vezes que a gente reiniciar a configuração do i3wm, com o super-shift-r, por exemplo. Se você não modificou aí essa combinação de teclas. Então, eu tenho agora duas variáveis para facilitar a escrita de exec e exec-always, com a opção no-startup-id. O no-startup-id serve para evitar que fique aquela ampulheta no cursor do mouse, no ponteiro do mouse, girando enquanto o programa está carregado e também, muitas vezes, isso é um bug bastante comum, era principalmente há muito tempo atrás, agora eu não sei se isso foi corrigido, não testei, mas que quando você entra no espaço de trabalho e carrega um programa depois que você encerra, às vezes, o ponteiro do mouse ainda fica girando ali a ampulheta, né? Então, é para evitar esse tipo de coisa. Mas, enfim, isso não é o tópico de hoje, a gente está falando das variáveis. Outro uso aqui, olha, para definir um caminho padrão para um script. É muito comum a gente utilizar scripts junto com gerenciadores de janelas, não preciso de muitos, não é obrigatório, mas é comum. Então, você acaba vendo que isso ajuda na construção do seu ambiente gráfico como um todo. Então, aqui eu criei uma variável binPath para indicar qual o caminho dos meus scripts. No meu caso aqui, hoje, eu estou usando o caminho barra home, barra blau, barra bin, né? A expansão do til é permitida aqui dentro da configuração. Então, til barra bin significa o caminho da minha pasta de usuário, barra bin. Antes, inclusive, é interessante notar que eu comecei a configurar o i3wm, segundo o meu gosto e tal, eu comecei a desenvolver esse arquivo de configuração numa época onde eu guardava os meus scripts em til, barra, ponto, local, barra bin. Ambos os caminhos costumam ser testados pelo seu best-rc para definir se eles serão ou não incluídos no path da seção do shell. No caso aqui, eu estou sendo explícito porque quando eu executo scripts a partir da configuração do i3wm, eu preciso definir um caminho. Como eu tenho que fazer muito isso e, às vezes, se eu fizer isso diretamente nas próprias linhas dos atalhos, pode ser que um dia eu mude e eu tenha que percorrer cada um deles modificando o caminho por til, barra bin, ou, então, ponto, local, barra bin. Aqui não. Aqui eu já deixei uma variável e, toda vez que eu mudo de ideia, não, não quero mais os meus scripts em barra bin, eu quero ir em ponto, local, barra bin. Então, eu venho aqui nessa variável e faço a modificação. Todo o restante lá embaixo na configuração já recebe o caminho correto. Então, essa é uma outra vantagem de você definir variáveis, e definir logo no começo, porque aqui estão as coisas que, pelo menos na minha forma de organizar, aqui estão as coisas que, eventualmente, de uma instalação para outra, podem variar. Então, é interessante que fique definido logo no começo do meu arquivo de configurações. Aí vem definição de setas de teclas de direção. Então, tem o key, de up key, down key, left key, right key, associado às teclas up, down, left, right. Então, não preciso me lembrar. Eu já criei uma variável para isso. Outra variável que eu criei aqui, que é muito importante, principalmente para quem utiliza vários monitores, é definir quem são as saídas. Eu chamei aqui de saída primária e secundária. Essas duas variáveis são alt-pri, alt-sec. O comando do i3, para definir saídas, é o comando output. E aí você coloca o nome do dispositivo, que você consegue descobrir através da execução do comando xrandr, lá no terminal. Então, você utiliza o xrandr, descobre quais são os nomes dos seus monitores, né? E você atribui quem vai ser o primário e quem vai ser o secundário. Aqui não é uma definição de monitor primário e secundário, de fato, porque o i3wm não obedece a esse mecanismo. Mas como nós mesmos fazemos esse gerenciamento de em que monitor o programa será aberto, através da seleção aqui de ambiente de trabalho e tudo mais, também não seria necessário. Então, o que você precisa definir é onde cada espaço de trabalho será disposto mais adiante na sua configuração. E você vai precisar muito dessa variável. Foi por isso que eu criei. Eu também criei uma variável chamada isFloat, para quando eu quiser definir que uma determinada janela é flutuante por padrão. Então, eu já associei isFloat a floating enable, né? E isso a gente também vai ver em outra oportunidade, que é como que você faz com que uma janela seja aberta automaticamente em modo flutuante, né? Porque, por padrão, ela seria aberta em um dos containers aqui da área de trabalho, né? Então, como a gente tem várias janelas com essa definição aqui no nosso arquivo, eu já criei uma variável isFloat para facilitar, mas isFloat significa floating enable para aquela janela, para aquele tipo de janela. Isso aqui é para lançar o meu Thunderbird, porque eu criei um script para esperar o Thunderbird carregar e só assim fazer uma mudança de área de trabalho automática para a área de trabalho onde o Thunderbird é aberto. Então, eu utilizei um script externo para isso e, infelizmente, aqui a gente vai encontrar a única limitação da criação de variáveis. É que eu não consigo expandir as variáveis do i3wm na definição de uma variável. Então, aqui é um caso onde eu sou obrigado a modificar posteriormente, caso o meu script mude de lugar, de bim para ponto local barra bim, por exemplo. Mas, como isso tudo está na seção inicial da minha configuração, e eu tenho que fazer uma verificação quando eu uso esse arquivo de configuração em outro computador, em outra instalação, então, não é tão problemático, porque funciona até como um checklist. Vamos verificar direitinho todos esses itens, porque o que está depois dessa definição vai funcionar, entendeu? Enfim, aqui está a minha definição. Olha o tamanho do comando que eu costumo dar para carregar o meu terminal do XFCE. Eu preciso, no meu caso aqui, eu preciso que ele venha com o tema GTK escuro, né? E eu uso o tema Arc, então, a versão da Arc do tema Arc, do tema Arc, né? E eu teria que definir isso tudo aqui quando eu chamasse o terminal. E eu utilizo chamadas de execução do terminal várias vezes na minha configuração. No último vídeo, inclusive, eu mostrei uma configuração que eu faço, que eu tenho que chamar o terminal do XFCE quatro vezes, numa única linha. Então, olha só que interessante, esse term é o nome da minha variável, vai fazer o quê? Exec, no, startup, adi, está vendo que eu estou tendo que digitar de novo? Eu não pude utilizar aquela variável que eu já criei para isso, né? Então, exec, no, startup, adi, env, para definir que a variável de ambiente da execução do XFCE quatro, e apenas dele vai ser GTK Team, será Arc e Dark, e com essa definição, o terminal vai abrir com esse tema. Apenas o terminal. Isso não vai afetar o tema de outros programas gráficos que eu abrir aqui no i3wm. A mesma coisa eu faço com o Gini, tá? O Gini, para mim, também. É exec, no, startup, adi, env, GTK Team, Arc, Dark, Gini. Então, toda vez que eu precisar configurar alguma coisa aqui que utilize o lançamento do Gini, basta eu escrever esse Gini, que foi a variável que eu criei. E dá para criar variáveis para um monte de outras coisas. Por exemplo, as cores. Olha aqui, ó. Todas as definições de cores eu faço aqui, nesse espaço, né, que eu comento aqui. Aliás, o comentário é ótimo para você saber do que se trata na sua configuração, né? É a outra forma de você entender melhor o i3wm, né? Comentar o que cada linha da sua configuração faz, ou o que cada grupo de linhas da sua configuração faz. No caso aqui, eu estou definindo nomes para cores. Olha aqui, cores em hexa, tá certo? Igualzinho lá no CSS, no HTML, né? E pronto. Basta eu vir aqui, ou para mudar o esquema de cores, ou então para saber que cor que eu quero utilizar nas minhas configurações mais adiante. A mesma coisa sobre os ícones. Repara que eu fiz aqui, em comentários, né? Os nomes que eu vou utilizar para as variáveis, ó. Editor, menu, documento, tempo, tal, tal, tal. E já coloco aqui para mim a referência qual o ícone que seria mostrado. Esses três aqui, monitor, Firefox e Chrome, são ícones que nessa... Com essa fonte que eu estou utilizando, eu tenho uma renderização errada. Errada, mas se eu mudar aqui a minha preferência, deixa eu pegar aqui uma fonte que funciona. Deixa eu pegar aqui, eu acho que o Fira, não é Fira, não, é... Ah, Hack, ah, fonte Hack funciona. Hack, Nerd, fonte, mono, regular. Aí eu seleciono, repara que elas são renderizadas corretamente. Aqui, monitor, Firefox, Chrome, né? Eu devia mudar para Chrome, mas eu quis economizar letras, Acabei colocando o nome de um proprietário aqui, né? Mas, enfim, deixa eu voltar para a fonte que eu prefiro, que é a inconsolata. Eu gosto muito mais dessa fonte. Beleza? Enfim, isso aqui é uma referência minha, inclusive, alguns nomes aqui, Que eu não consigo renderizar de jeito nenhum com as fontes que eu tenho no meu sistema. Mas tudo isso para quê, ó? Ico, Benk, vamos lá. Ico, Benk, cadê? Ico, Benk, 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 cadê? Ah, aqui, ó. Benk, tá? É esse cifrãozão aqui. E assim por diante. Isso aqui que vocês estão vendo chama-se marcação pango. É bem parecida com o HTML1, né? E serve para a gente, em alguns pontos aqui do arquivo de configuração, Utilizar formatações de cores e tal, e até definição de fontes, Que serão utilizadas na exibição de um código em hexa, Que é o que a gente está vendo aqui, do carácter correspondente. Então, o carácter desse cifrão aqui em cima, Ele tem o código hexa, f155. Então, eu coloco aqui o f155, E defino qual a fonte que vai renderizar esse carácter. Então, é uma outra dica, Mas também fica para uma outra oportunidade, Quando a gente estiver falando mais em aparência, tá? Por enquanto, basta você entender que eu posso colocar toda essa definição de marcação pango, Também numa variável, E utilizar apenas a variável correspondente do ícone, Na hora de fazer a configuração. E mais para frente, eu até mostro um exemplo disso, Para que você veja na prática do que eu estou falando. E aí, veja só, Eu gosto de separar o meu arquivo de configuração em sessões. A partir de agora, eu não estou mais definindo variáveis de sessão. Eu estou definindo os espaços de trabalho. Aí vem todas aquelas configurações de espaço de trabalho, enfim. Mas ainda tenho algumas configurações de variáveis aqui. Essas, inclusive, se eu não me engano, Já fazem parte também da configuração padrão. Quando você vê na sua configuração padrão WS1, cifrão WS2, etc. É uma variável que vai receber um determinado valor. Esse valor aqui, no caso, É o valor que será exibido no seu painel, Na hora do I3 nomear cada área de trabalho. Então, aqui no meu caso, As minhas áreas de trabalho, Elas vão receber apenas caracteres numéricos, De 1 a 9, E o número 10. Que, nesse caso, Vocês vão ver aqui o uso da variável de saída de vídeo, Nesse caso, o número dela é 10. Mas eu nem chego a ver esse 10. Por quê? Olha aqui mais embaixo. Que ainda é a definição de espaço de trabalho, Mas já estamos usando as variáveis. Repara que o espaço de trabalho 10, Aqui, ó. Eu estou mandando para a saída secundária. Ou seja, eu estou mandando para o outro monitor, Que não é esse monitor que vocês estão vendo aqui na gravação. Tá? No vídeo. É o segundo monitor. Então, esse espaço de trabalho, Ele está indo para lá, automaticamente. Todos os outros são definidos para serem exibidos aqui no monitor principal, No monitor que está à minha frente. Então, isso é uma opção minha, na verdade. Mas vocês estão vendo o uso das variáveis alt-pri e alt-sec, Junto com as variáveis relativas aos espaços de trabalho. Bom, tem uma... Mais adiante, É o que vocês estão vendo, ó. O sup-shift, ou sup-número. O sup aqui é BindSim, mod4, Aí vem o mais, né? Mais, shift1. Então, dá para fazer o uso dessas variáveis, Na composição de comandos, inclusive. Mais aqui adiante, eu tenho outras definições. Olha aqui, ó. O uso daqueles ícones, como é que fica simplificado? Se eu tivesse que colocar aqui a fonte pango, né? Toda aquela tag da marcação pango, Eu teria... Isso aqui ficaria gigantesco. Mas aqui, eu até já sei qual ícone que eu quero utilizar com cada programa, ó. Ícone de tabela, para abrir o calque, Ícone de documento, Quando eu abrir o writer, O Gini recebe o ícone de editor, E assim por diante, tá? Esse é o uso prático das coisas. Quando eu estou trabalhando aqui com aparências, Veja só, o uso das variáveis das cores. Eu não preciso mudar isso aqui. Ou melhor, eu tenho duas formas de mudar. Eu posso mudar a cor, Para cada uma dessas variáveis, Ou então, brincar apenas com as variáveis que eu criei. Então, eu só mudo aqui o esquema de cores. Posso criar um esquema de cores, Comentar, E criar um segundo esquema de cores. Aqui, na própria configuração, Eu só altero quem está ativo ou não. Na configuração da barra de status, Inclusive, tem um uso interessante do alt também. Olha aqui, ó. O alt pre. Isso daqui define, Em que monitor eu quero que exiba a barra de status. No caso, eu defini que eu quero a barra de status aqui embaixo, Nesse monitor principal. Não quero ver a barra de status no outro monitor. Não quero que ela esteja lá ocupando espaço, E tendo as mesmas informações, né? Que eu tenho aqui no monitor principal. Enfim, aqui tem várias outras coisas. Aqui também, ó. Na barra, eu posso usar as variáveis das cores, Que eu criei, Para dar esse esquema de cores que eu uso e tudo mais. E aí vai, ó. Aqui nesse caso, Veja, eu poderia ter criado uma variável cifrão CTRL, Que seria BindSim, CTRL, né? Para dar control. E aí viria mod1, que é o alt, né? E o alt também eu poderia colocar uma variável, Para ficar mais fácil de lembrar que mod1 é alt, E mod4 é super, né? E assim vai. Então, daqui para frente, vocês estão vendo, ó. O uso da variável das teclas de direção. O que mais temos aqui? De novo, a variável de direção. Olha aqui, ó. O BIMPATH sendo utilizado para chamar o script, Quando eu aperto o SUP L. Isso aqui é para redimensionar o meu contane para 1366768, Se eu tiver com... O que eu usava para fazer as lives, né? E ter uma resolução menor, Para ter um zoom automático, Quando você executasse no seu navegador, né? No seu player, enfim. E o que mais que eu tenho? SUP Ponto. Aqui de novo é o BIMPATH. Deixa eu mostrar para vocês lá no final. Apesar de que vocês já viram no último vídeo, Mas não custa nada mostrar. Olha aqui, ó. Nesse esquema de layout automático, De restauração de layout, Eu criei uma variável, RESTAURELAYOUT, Que significa a PEN de layout e o caminho, né? E eu poderia ter colocado isso aqui lá em cima, Mas isso é uma adição recente, E eu ainda não sei qual é a melhor forma De trabalhar com os arquivos. Eu não sei se eu vou deixar ali mesmo, tá? Os arquivos já são criados Quando a gente salva o layout. Quem não sabe do que eu estou falando, Assiste aí o último vídeo sobre o i3wm, Que vocês vão entender direitinho. Mas repara que aqui, ó. Depois de eu restaurar o layout, Eu ainda tenho que executar os programas, né? Então, esiterm, 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 esiterm. Ou aqui, ó, esigine, esiterm, esiterm, esiterm. Isso no meu caso, eu uso bastante terminais. E eu posso utilizar também aqui, Na hora de chamar os programas, Na hora de iniciar a sessão do i3wm. Então, as e always, como eu mostrei, E o as. Repara que eu tenho que... Não é sempre, né? Em algumas situações, eu preciso, de fato, Refazer as definições de resolução E disposição dos meus monitores. E para isso, Eu utilizo um script que o próprio arrandr gera Para restaurar essa definição. Eu deixei ele aqui para executar sempre, Mas eu não preciso dele hoje. É engraçado. Isso aí foi em outras... Também em outras instalações do i3wm. Aqui também, para que eu tenha sempre o Compton reiniciado. Aqui eu tenho as minhas definições do X7, Para desligar o monitor após 5 minutos de inatividade. O Num Lock X, para começar com o Num Lock ligado. Já que eu tenho um teclado que tem as duas... Os dois tipos, né? Eu tenho o Keypad e o teclado principal. Para restaurar, aqui ó. Restaurar sempre o papel de parede. Com o Nitrogen. Enfim. Já os outros, não. Eles ficam aqui rodando. Mesmo que eu reinicie o i3wm, Eu não preciso que ele execute de novo, né? É o caso do Polkit, Poliskit. É o caso do NM Applet, do Clipman. Que eu uso para fazer aqui a... Gerenciar a minha área de transferência. E era o caso, quando eu estava aqui com a mesa nessa máquina, né? A mesa Wacom. E eu precisava redefinir as dimensões do monitor para a mesa digitalizadora. Então, eu fiz um script. Mas, como eu não estou usando no momento, eu já tirei... Eu comentei essa linha. Mas, eu teria que fazer isso sempre. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a ideia, né? A vantagem que é você trabalhar com as variáveis. E, também, como você brincar com o seu arquivo de configuração. Você mantém um backup, vem aqui, faz uma mudança, teste, enfim. Vai ajudar você a entender todo o paradigma de funcionamento e de uso do seu i3wm. Também espero que vocês tenham curtido mais essa dica. E a gente vai se falando por aí. Um grande abraço.